Aqui em Chapecó, no início da noite de ontem, o acidente deixou o trânsito lento na BR-480. Pelo menos seis pessoas foram socorridas. Giovann Petri, nas imagens de Amaury Salles, para a informação no balanço. Foi um grave acidente registrado aqui no acesso a Chapecó na BR-480. Na verdade, um acidente que ocasionou o outro. De acordo com informações, aquele carro de jardinagem acabou capotando. O dono do caminhão, que acabou de sair daqui, parou para auxiliar. Quando, nesse sentido, um outro acidente que envolveu aquela caminhonete e também um veículo Volvo Placas Mercosul, acabou também se envolvendo numa nova colisão. Por isso, o trânsito, nesse sentido, acabou de ser liberado aqui na BR-480. E olha, algumas pessoas feridas. Uma dessas, o Clayton Tressoldi, que, para quem não conhece, é gerente da Chapecó Futsal. Bom, Clayton, explica mais ou menos para mim o que aconteceu aqui. Então, cara, nós estávamos voltando da empresa aí. Tinha um carro capotado ali em cima. Parou um caminhão para ajudar. Eu já parei atrás na hora do acidente. O caminhão ajudou. Eu já tinha uma fila de carros para trás. Um Celta parou para mim. Eu entrei para a esquerda, nós descendo. Com aquela fila, a caminhonete veio. Acho que o cara nem freou, cara. Ele nem freou porque ele só desviou do Celta. Ficou entre o caminhão e o meu carro, né? E acabou batendo na lateral do carro e me jogando para fora da pista para cá. Menos mal que não tem vítimas, né, cara? Mas o susto foi grande, cara. O susto foi grande. Chocou? Ah, foi a pancada, foi forte. Foi forte, mas com dores só. Bom, vai para o hospital, vai se cuidar. Bom, obrigado, Clayton. Então, essa situação, então, um acidente muito rápido que envolveu muitos veículos. A via está sendo aos poucos liberada. Claro, há muita sujeira no chão. A gente percebe lá no outro lado ainda a caminhoneta vai seguir pelo menos por algum tempo no espaço até ser retirada pelo guincho. Enquanto isso, o trânsito é liberado aqui pela principal, mas também nas laterais aqui desse sentido. Então, um acidente bastante grave que chamou a atenção. Menos mal, apenas danos materiais. Pancadão feio, mas ainda bem que ninguém se machucou, como falou na reportagem, né, minha gente? Gente, acesso está sempre lotado. É movimento intenso. Olha, dá para dizer para você que o nosso acesso BR-480, que chega da 282 em Chapecó, quanto o acesso 480 que vai para o Rio Grande do Sul, então, no lado norte ou no lado sul, é movimento 24 horas. 24 horas tem movimento. E eu, nas minhas férias, acompanhei cada pancada nessas regiões aí, olhando a rede social. A paz do céu. Vamos cuidar, meu povo, está muito perigoso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.